Hoje vou ensinar vocês a fazer torta de frango. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos aprender a fazer uma torta de frango. Quantas vezes sobra para vocês um restinho de frango, ou seja, peito, coxa, sobrecoxa, alguma outra parte do frango. E vocês querem aproveitar. Esta receita é justo para isso. Vale a pena vocês ficarem comigo até o final. Vocês vão amar o resultado. Aproveitem, dêem um like no vídeo. Inscrevam-se no canal se ainda não foram inscritos. Vamos conhecer os ingredientes. Para o recheio, temos aqui peito de frango cozido e desfiado. Podem usar outra parte também. Temos aqui tomate descascado picado em cubos, milho de conserva, azeitona em rodelinhas. Aqui tem um pouco de óleo vegetal, farinha, sal, extrato de tomate, um pouquinho de água. Para a massa, temos aqui farinha de trigo peneirada, óleo vegetal, fermento químico e sal. Vamos começar esquentando o óleo na panela. Enquanto o óleo está se esquentando, queria explicar para vocês o frango que a gente vai usar aqui. É um frango desfiado que sobrou para vocês de algum cozimento que vocês fizeram. Mas eu gosto muito de fazer esta torta com a receita do frango da aula da coxinha de frango. Eu cozinho ele em uma panela de pressão, vocês vão ver lá na aula, e depois desfia e fica muito, muito gostoso. Por isso que quando esquentar agora o óleo, não precisamos colocar cebola para refogar, porque o cozimento do frango já tinha cebola. Eu vou usar o frango do jeito que está. Mas se vocês têm um frango que está com menos sabor, vocês querem acrescentar sabor, podem refogar primeiro a cebola e depois acrescentar o resto dos ingredientes, como vou mostrar agora. Gente, se não sobrou o resto de frango e vocês querem fazer a torta, podem cozinhar o frango especialmente para isso, qualquer pedaço de frango que vocês desejam. Eu, pessoalmente, faço muito o peito na panela de pressão, como falei da receita da coxinha, e depois eu uso para fazer esta torta. Se sobrou mais do que a quantidade que tem aqui, dá para fazer a torta em dobro da quantidade. Nós vamos fazer ela em forma tamanho 18, mas às vezes tem muita sobra, e aí vocês podem fazer ela com o dobro da quantidade, tamanho 26. Esquentou aqui o óleo, vamos colocar o frango na panela. Mexemos um pouquinho, fogo médio, acrescentamos o milho, e o tomate e a azeitona. Tudo acrescentamos logo depois do frango, não precisamos esperar. E o sal. Mexemos um pouco. Vamos baixar o fogo e deixar uns 15 minutos para cozinhar. Em panela aberta. Já passaram aqui uns 15 minutos com o frango na panela. De vez em quando podemos mexer um pouquinho. Agora vamos colocar a farinha junto dentro da água. E mexemos. A mistura da água com a farinha nos ajuda a dar liga no recheio da torta. Vamos colocar dentro. Mexemos um pouco e logo acrescentamos o extrato de tomate para colorir mais o recheio. Misturamos um pouquinho e desligamos o fogo. Prontinho. Vamos preparar agora a massa gostosa e crocante da nossa torta. Gente, por mais que essa massa é simples, ela é muito, muito gostosa. Vamos colocar a farinha numa bacia. O óleo. O fermento e o sal. E só mexemos com a mão. Quando forma uma massa assim meio migalinha, esfarelada, nos acrescentamos a água e formamos uma massa uniforme. Vamos deixar a massa a minuto aqui de lado e preparar a nossa forma. Como falei, tenho aqui forma de tamanho 18, com fundo removível. Vocês podem fazer o dobro e pegar forma de tamanho 26, mas às vezes sobra só um pouco e a gente, só um pouco de frango e a gente quer aproveitar. Vamos cortar papel e manteiga e forrar a nossa forma. Untamos um pouco com spray de óleo. E agora podemos espalhar um pouquinho de farinha também, para não grudar a massa. E vamos dividir a massa. Podemos pegar um pouco menos do que metade dela e abrir aqui, não precisa pesar, dá para fazer pelo óleo mesmo. Abrimos na base da nossa forma. Assim com os dedos e com a palma da mão. As sobras podemos cortar um pouquinho e colocar onde tem menos massa. Agora colocamos o recheio dentro da nossa massa, em cima da massa. Abalizamos bonitinho. O que falta agora é cobrir e decorar. Vamos pegar a maior parte desta massa, deixamos só um pouquinho do lado, que nós vamos juntar com o resto da massa de cima, para poder decorar um pouco. Pegamos papel manteiga, só para facilitar a abertura da massa. Mais ou menos o tamanho da forma e mais um pedacinho igual. Abrimos a massa entre os dois papéis. Podemos também colocar um pouquinho de farinha. E com rolo vamos abrir. Podemos ver se a massa está soltando fácil. Então, viramos em cima da torta. Apertamos e assim a massa se corta. Olhem como está bonito. Com o restinho que temos aqui, podemos decorar a torta do jeito que vocês desejam. Dentro do papel é mais fácil abrir mesmo. E com a ajuda de uma régua e um cortador de pizza, a gente pode fazer tirinhas. Podemos com a régua, mais ou menos na largura de 8 milímetros a 1 centímetro, fazer tirinhas e decorar assim. Agora por outro lado. Me sobrou uma bolinha pequena de massa. vou fazer um coraçãozinho para completar minha decoração e vamos pincelar a nossa torta com ovo. Prontinho. Pincelamos. Pincelamos. Com ovo. Gente, vamos assar a torta em forno pré-aquecido, 200 graus, 25 minutos a meia hora, até a massa ficar douradinha. A torta está pronta. Esperei uma meia hora para ela esfriar, para a gente poder tirar ela mais facilmente da nossa forma. E para tirar é bem facinho, só segurar o papel manteiga, vocês veem aqui, empurrar ela dentro do nosso prato de servir. E podemos cortar e degustar. Pincelamos. Astritação. Pincelamos. Tempestante. Pincelamos. E aí. Pincelamos. Pincelamos. Gente, a torta É super bem temperada A massa crocantinha Delicioso Vale a pena vocês entrarem logo na cozinha Para fazer E é isso, até aqui por hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa seu like Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito Ativa as notificações Apertando no sininho Para não perder nenhum vídeo do canal Espero vocês no Instagram Vocês vão ver tudo o que vamos aprender Aqui juntos Não deixem de olhar o meu site Que está muito legal Vocês vão adorar Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau